Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Ricky Arda e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E nesse vídeo eu irei reagir a Auras, Hori e Miyamura, do anime Hori Mia, do Shiny junto da Anny Inclusive tem até uma música do Shiny e outra música da Anny para trazer, que os dois lançaram essa semana Mas eu estar aqui amanhã aqui no canal, no caso Bom, me pediram essa música, esse no caso é o vídeo que me pediram porque hoje é quarta É o dia que, teoricamente, era para sair vídeos que vocês pedem Mas hoje só vai ter dois vídeos, peço desculpas para isso Eu comentei no vídeo que saiu mais cedo, do Região Moscada do Bassara Só de uma forma extremamente resumida, eu saí hoje, eu sou... Usar tênis para mim é horrível, meus pés toda vez ficam machucados E não é nem um tênis que eu uso, todos os tênis que eu já usei sempre machucam demais os meus pés Então quando eu cheguei em casa, eu não estava assim tão cansado fisicamente Mas estava assim com uma dor extremamente desconfortável Então eu até não tinha certeza se eu iria gravar ou não Mas se eu iria gravar de última hora Então hoje só vai ter dois vídeos, mas se tudo der certo amanhã vai ter Espero que tenha mais que os seis vídeos Prometo assim tentar mesmo trazer todos os vídeos Até mais dos seis diários que eu tento trazer todo dia Bom, eu não conheço esse anime Oh, pera, agora que eu notei que o nome do anime é literalmente o nome dos dois personagens Tipo um chip Um nome de um é Hori e o nome do outro é Miyamura E o nome do anime é Hori Mia Oh, nossa, eu... Sei lá, eu não tinha notado isso Ainda agora eu vou olhando assim Eita, vai, vai ter alguma coisa assim, sabe? Deu... Hum, então é isso Então hoje eu vejo que vai ser uma música de casal Já tendo uma olhidinha aqui na thumb novamente Ahn... É, na thumb eles parecem bem próximos, eu diria Não sei, estou realmente curioso agora, né? Que agora me chamou muita atenção esse nome do anime E o título é Auras O que eu posso teorizar a partir desse título? Hum... Que talvez o anime traga alguma coisa assim de... Que, sei lá, tem auras parecidas? Auras que se... Não sei Acredito que deve ser aquele tipo de anime mais colegial de romance mesmo É porque na thumb eles estão, parecem, acho que numa sala, se não me engano E parecem com roupas escolares Então imagino que seja mais um anime Tipo mais pé no chão, assim Eu digo sem poderes, habilidades, coisa nem nada Ou seja, um estudante que trate uma questão mais romântica mesmo Então estou curioso Ahn... para ver sobre o que eles vão contar aqui É isso, não tem muito o que eu falar aqui mesmo Ahn... logo nesse início Não tem muita coisa pra teorizar nem nada Então vamos ver porque estou curioso Só que antes da continuidade do vídeo Peço pra que, por favor, se inscrevam no canal Que ultimamente não anda tendo Mas estou tentando voltar a trazer os 6 vídeos diários E comenta aqui embaixo nos comentários o que vocês querem que eu traga para o canal Ok? Porque amanhã é quinta Ainda é dia de focar em trazer os pedidos de vocês E amanhã, sem falta, tem mais pedidos de vocês Hoje teve esse aqui Mas amanhã vai ter bem mais que 1, 2, 3 pedidos de vocês Eu espero Mas vamos ver, né? Em 3, 2, 1... E já Quero te encontrar Do seu lado estar Pra não perder o que eu levei Tanto tempo pra descobrir Seu sorriso me encanta Me veja de outras formas Tudo ao meu redor vai mudar Se eu toco você Todas as minhas lembranças de criança Já não refletem quem sou Pois temos auras da mesma cor Perfumes com o mesmo odor Ok Se eu pudesse voltar um pouco atrás Falaria pra mim Seja forte Sei que já é só que um pouco mais Pouco mais Problema nunca foi você Quem você quer ser Quem aguenta firme sabe da razão Quem me enfrenta é de frente Entende a dor da solidão Ganhará motivos pra sorrir Quem estenda a mão Pessoas que vão querer seu bem E quero te ver nos meus sonhos Quando eu fechar os meus olhos Talvez no mundo do som eu possa te alcançar Se eu voar E sempre que tiver tristeza Em seus olhos pode contar comigo Com certeza eu te quero Posso ser teu amigo Se tiver mão de lembranças de almas com coloridas aulas Ok Eu gostei bastante Não sei se eu não me preocupar ninguém Mas tu é saber que você sempre vai Com a tua mãe ou o pai Mas se veio E eu pude ouvir Se eu te amo Só quero estar com você E eu tempo e ignorar Meu maior medo é te perder Quando a escola passar Me viu de formas Que nem eu mesma pude notar E tive uma estrela Que não deixavam brilhar Já não é o que você sempre tem Eu me vejo no futuro Como eu te vejo Porque é tão bom conhecer alguém além de mim mesmo Que lido até melhor com meus próprios defeitos Eu não posso negar que eu já tive medo Que achei não ser pra mim sentir o tal do amor Em horas que contraste a um clima cê me apresentou Tudo que parecia distante você abraço Se eu pudesse voltar um pouco atrás Falarem a pra mim seja forte Sei que já é só que um pouco mais O problema nunca foi você Quem você quer ser Quem aguenta firme sabe da razão Que enfrenta de frente e entende a dor da solidão Ganhará motivos pra sorrir Quem estenda a mão Pessoas que vão querer seu bem Conhecer desde hoje Quero te ver nos meus sonhos Se eu fechar os meus olhos Talvez no mundo dos sonhos Eu possa te alcançar Se eu voar E sempre que tiver tristeza Em seus olhos pode contar Comigo com certeza Eu te quero posso ser teu abrigo Se tiver mal te ler em igual palavra Conexão de almas com coloridas sobras Hummm... Nossa! Ok! Nossa! Sabe um ponto que já me chamou muita atenção? É que no primeiro refrão a voz dele tem muito mais destaque Agora no último refrão No caso no segundo né E o último no caso A voz dela que tem muito mais destaque Eu adoro quando trazem essas trocas assim sabe Os dois cantam Mas primeiro ele tem mais destaque Depois ela tem mais destaque Isso é uma coisa que me agrada bastante sabe Fora que eles cantam bastante juntos assim Agora mais pro finalzinho Ele canta um pouquinho Ela canta um pouquinho Ele já canta mais um pouquinho de novo É uma coisa que me agrada Nossa! Agora que eu parei a pensar O quanto eu vejo a Anny Participando de músicas assim sabe Onde ela vai Onde a voz dela vai intercalando Com a voz de outro cantor sabe Eu adoro músicas assim Então essa aqui me agradou bastante de fato Já tenho teorias Bom! Primeiro eu vou comentar sobre o título né Que ele traz a questão da conexão de auras Eu imagino que seja aquele Como pode ser? Sabe quando as pessoas Usando aquela expressão tipo Ai meu santo não bateu com de tal pessoa Então ah meu santo e da pessoa tal Bateram sabe Eu imagino que seja mais ou menos esse tipo de coisa Assim a vibe da pessoa né Que a vibe deles é Parecida E dá a entender que já vem traumas né Animes assim Sempre os personagens já passaram Formar situações assim Já são doidos dois na cabeça E dá a entender que aqui seriam os dois Sobre ela eu não conseguia fazer muitas teorias Mas Talvez eu consiga um pouquinho né Teorizar assim Uma teoriazinha aqui e outra ali Quem sabe né Primeiro Traz aquela questão do pai e da mãe dela Não peguei exatamente o que seria Mas Posso tentar teorizar? Bom Eu vou muito no chute Tá Porque esse aqui não é um tipo de música Que tipo Conta mesmo assim Detalhes Então não é o tipo de coisa Que eu posso realmente Puxar muito as coisas Para teorizar Eu teorizo com as migalhas né Então Vou chutar mesmo Teorizo que Talvez os pais dela Tenham causado de certo modo Essa solidão nela Talvez ela está privando De algo Tipo Sair Fazer amigos A limitando muito Enquanto ele Passou por essa solidão Mas acredito Não necessariamente limitado por alguém E sim Limitado por si mesmo Entende? Enquanto ela não via essa limitação dela mesma E sim dos outros Ele Possivelmente Não via a limitação dos outros Mas ele mesmo Acabava se limitando Tanto que ele traz bastante aquela questão dele Sobre o eu do passado dele Que parecia assim Realmente alguém mais Como posso dizer Alguém que não estava no momento muito bom da vida Muito triste Provavelmente Tomado por uma possível depressão Talvez Talvez Teorizo sobre Mas enfim Acredito que eles meio que Trazem os dois Trazem essa questão da solidão A partir do que a música traz Mas de formas diferentes Como eu falei Ela é limitada por outras pessoas E ele Limitado por si mesmo E são duas formas de solidão Que acontecem bastante no mundo real Então é bem interessante Sabe? Às vezes Uma só pessoa Passa pelos dois tipos de limitações Eu já passei Provavelmente Tu que está assistindo Também já passou por esse tipo de limitação De que Muitas vezes a gente é limitado Pelos outros E quando a gente começa a ter essa liberdade Ou a gente já tem sobre algo A gente começa a se limitar Isso acaba nos causando mal Mas muitas vezes A gente mesmo está causando nosso próprio mal Nos limitando Né? Nossa cabeça assim Criando paranoias Fazendo com que nos limitemos Mas muitas vezes É mesmo os outros Que nos limitam Fazendo a gente também criar paranoias Se sentir mal A partir dessas limitações dos outros Mas enfim Como eu falei Eu não tenho muito mesmo Pra teorizar É bem pouquinho Foi mais no chute Mas se for assim Eu já vou achar bem interessante E bom Ah, também teorizo Que não seja um anime Sim um mangá Só Acho que sim Ah, mas é interessante Essa questão Das auras Assim De serem meio que Pessoas que se completam Sabe? Que viveram Meio que o mesmo sentimento Mas de maneiras diferentes É uma coisa legal De se pensar Sabe? Na verdade Eu gosto muito de pensar Nesse tipo de coisa Sabe? Tipo Sei lá Quantas pessoas passaram Pelo mesmo tipo de situação Que eu passei Em algum momento da minha vida Mas de que maneira Elas lidaram Sabe? Tipo E os outros atores Que estavam na volta Eu achei isso tão interessante Assim Tipo Cérebro Assim De quantas formas As pessoas conseguem Pensar Para lidar Com uma mesma questão Isso é um ponto Que eu acho extremamente interessante Então Ver assim Uma mosca Que traga assim Um mangá Que teoricamente Traga essa questão Sabe? Já me faz Achar bem interessante Ainda mais que eles Meio que se encontram E meio que Como eu falei antes Eles meio que se completam Assim Sabe? Eles se compreendem Por mais que Os seus motivos De solidão Possivelmente Têm sido outros No caso Diferentes Um do outro Eles meio que Se entendem ainda assim O que é Realmente bem interessante Bom Então Gostei bastante Da música Eu acho realmente Muito bom Assim Essas musicazinhas Assim Uma vibe mais calminha Onde Um canta um pouquinho O outro canta um pouquinho Um ótimo refrão Um beat assim Entra um Não lembro agora exatamente O barulho do refrão Mas acho que é uma bateria Não tenho certeza Mas acredito que seja Ali no refrão Algo que faz o refrão Se destacar bastante Chama bastante atenção E mesmo assim Que o refrão Ele der aquela mudadinha Assim Um pouquinho Assim Na vibe No caso Antes do refrão Parecia Soava Uma coisa Um pouco mais calma No refrão Ainda assim Se manter uma música Calma de maneira geral Mas no refrão Não é tão calmo Quanto os versos Ainda assim Mas ainda assim Manter essa mesma vibe Assim Adoro músicas Assim Desculpa Adoro músicas também Que trazem essa questão Mas os cantores Vão se intercalando Bastante Vão trazendo assim Um lado mais Mais Como posso dizer Mais sentimental Mesmo assim Dos personagens E fiquei realmente curioso Sobre esse passado deles Porque ele tem questões Com o passado Ela também tem questões Com o passado mesmo Então fiquei bem curioso Por favor me contem Porque Não Ou talvez não me contem Depende Se alguém que está assistindo o vídeo Já leu esse mangá E for curtinho Não me contem Só digam lá Ah é curtinho Se vocês leram E saberem que é cumprido Aí podem me contar Porque daí eu não vou ler agora Então podem me contar Mas se for curtinho Ah é curtinho Sim Leitura rápida Uma semana dá pra ler Então não me contem Que eu vou Vou ler daí Mas eu realmente gostei Muito da música Que vai pra minha playlist De músicas favoritas Na segunda Manda essa vibe Que a Anny tá De tudo quanto é canal Ela tá participando Fazendo justamente Músicas assim Sabe É a música É a música Com o Ninja É a música Com o Com o Orion E mais aqui também Com o Shine Sabe Nesse dueto Assim Ai a voz da Anny Adoro a voz da Anny E a voz da Shine A voz dos dois Caem muito bem Acho que é por isso Que também eu gostei Muito do Evandro Porque a voz dos dois Soa muito bem Juntas A voz da Anny Na verdade É uma voz que soa Muito bem Com vários tipos De vozes diferentes Sabe No caso de outras pessoas Assim De cantarem juntos Então é uma voz Que já me agrada Naturalmente Ver com outras vozes Que já me agradam Assim Mas a voz dela Em específico Soa tão bem Com a voz De vários outros cantores Ai eu amo Escutar a voz da Anny É perfeita A do Shine também Mas a Anny Atualmente Tá sendo uma das minhas favoritas Ando escutando a Anny Literalmente Todo dia Enfim Então o vídeo foi esse O link do vídeo original Estou aqui embaixo Aqui no descrição E até o próximo vídeo Tchau